Gente, eu já tô no Bob's, eu tô aqui. Eu tava falando pra ela falar pra senhora se a senhora queria ir e ela parou de responder. Eu tô com minha irmã, que é minha mãe, que eu tô do trabalho e minha avó. E a gente já tá no Bob's, acho que a gente já é recomeu. Gente, eu já tô aqui, ali tem a sua roupa estômica e a minha avó. Aqui tem a roupa estômica. É legal, é legal. Minha mãe voltou no trabalho. Não sei se mostrou ela. Ali, ó. Também é. Tem um coraçãozinho difícil. Eu falo pra ele. Eu falo é natureza. Eu sou natureza. De sentimento, assim. Não é ruim de dar coisa pro outro, não é isso. Eu pedi um chocolate, mas eu não pedi um chocolate. Aí meu celular tá tudo. A gente pediu um chocolate. A minha avó pediu um chocolate. A minha avó pediu um chocolate. Ela veio? Gente, vou dar uma pausa, peraí. Gente, ó. Estão gravando o vlog. Estava saindo, cara. Eu falei, vou colocar do lado aqui. Eu vi vocês chegando. Eu não me engano. Tá bom. Galera, eu voltei aqui. A gente tá sentando em outra mesa. Tio, tem um vidro aqui, ó. Vamos tomar uma sorvete pra ele. E temos a minha mão. Também o pó. Você tomou o pó? Você tomou o pó? Tem um pó pequeno. Tem um pó pequeno. Tem um pó pequeno. Tem um peito dentro. Acheado. Acheado. Cleice, eu devia ter um vídeo no tempo. Espera aí, gente. Olha, gente. Eu desmaquiei. Só passei o remilho. Só passei o quarentinha. Oi, pessoal. Foi para o... 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 Gente, a minha avó aqui é muito engraçado. Ela chama a Nessissa. Mas a gente chama ela de... Pessoal. Se vocês não me estiverem ouvindo... Porque tem uma música aqui também... Tem gente falando, tá? Então eu vou dar uma pausa quando chegar um amigo shake. Eu mostro pra vocês. Que aniversário é esse? Que aniversário é esse? Que não acabou o dia. E o Vinicius? Hoje é do... Coitado. Coitado. Não. Dois real. Bijoteirinho. 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 Esse sorvete... Esse sorvete... Esse sorvete não chega. E... Tá à noite. Gente, tá à noite. Tá à noite. Tá à... Estrolagem. Não é uma hora que a gente tá esperando. Nem tá à noite. Não tá vendo aqui no carro. Entendeu? Hum. Gente, até aqui em cima eu peguei. Tá ali pegando ainda o sorvete, mas demorou pra fazer. Olha, o meu era chocolate, mas o de hoje. Tinha mais na frente. Mas é gostoso. Cantece que a gente aqui, né? na minha cabeça. Fedido, né? É, avó. Um pouquinho, só um pouquinho. Fedido, no meio de fedido. Mas é bom lá. Hum, sai um pouquinho. Isso. É, já, né? O da minha irmã já tá acabando. É, já é, Lucia. Rápido, né? Você não tá aqui ainda. Não. E eu dividi com todo mundo. Eu dividi com a minha avó, eu dividi com a minha mãe, gente. É o nosso igual. Eu não vou fazer isso. Eu tô a minha mãe. Ou seja, eu adoro. Eu adoro. Eu sou um grande. Eu adoro. Eu adoro. A gente tem que ver com esse olho, cara, eu vou te mostrar um bom pão. Dá pra ver aqui, olha que gostoso, Túlio. Que gostoso, gente. Adoções. Finançou um do seu carro ali? A gente ama aquele dinheiro meu pra pagar o pão lá, né? Que louco. A música tem pra goste ainda, né galera? Voltei. Fez um dois de aqui, ó, cinco e meio. Eu tô aqui já. Gente, tinha um gurião na sala aqui. Uma e outra. Fala então. Pera aí que eu tô tirando fotos. Mãe, posso comentar o seu? Mãe, posso comentar o seu? Posso comentar o seu, mãe? Chorei de rir aquilo lá. Mãe, posso comentar o seu? É igual o seu. É um pouquinho. É gostoso. Bem mais gostoso. Tipo, não é... Gente... Da minha mãe é gostoso. Porque é bem toddy puro, não é mais. A câmera tá embaçada. Pronto. O dia dos pais e quem tá levando a gente pra tomar sorvete? Meu pai. Quem tá bagando sorvete? Meu pai. Menos esse dinheiro daqui. Menos esse dinheiro daqui. Menos esse dinheiro daqui. Menos esse amor aqui. Quem não pagou ela, pagou o dela. Eu acho, né? Eu acho. Eles nem pagaram, né? Eu acho. Você é igual o Gabriel? Não, sim. Acho que é bem triste dele voltar pra Carol o outro dia. Ele foi andando devagar, devagar, devagar. Eu vou falar de novo. Quem vê, acho que a gente errou. Uhum. Sim. Espera aí. Vamos grudar aqui. Vamos ver se gruda aqui. Uhum. 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 Mas sei, eu não sei. Vai ser o que diz. A gente, quem não conhece os rumos. Quem conhece, começa. Eu vou postar uma foto aqui no YouTube. Vou postar uma foto aqui. A gente dá muito like. Olha onde que dá já. A doze o que? É verdade. Tchau. 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 Ai! 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 Ele tá tomando remédio manipulado. Eu? Não precisa de... De efeito. Mas é sempre que ele tá manipulado. Gente! Não sei se vai dar pra postar essa foto. Mas eu acho que eu sei postar. Se eu soube, me desculpe. Tchau! Beijo! Deixa o like, se inscreve no canal!